Vamos dar uma melhorada na nossa planilha, onde a gente vai colocar além da função de interpolação A gente vai criar uma mensagem aqui para o usuário da planilha poder trabalhar de forma correta Então roda a vinheta que você vai ver como que faz isso Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos aprimorar a nossa planilha que nós já havíamos feito anteriormente O cardzinho aí em cima já indica, pode clicar para poder conhecer o que a gente já tinha feito Aqui eu vou criar uma forma onde você vai poder fazer uma interpolação linear dos valores que não existem na tabela Então aqui eu já até copiei os elementos, só vou dar uma dica aí quando você for fazer essa cópia Você pega, clica aqui no botão, você pode copiar o botão do mesmo jeito Cola aí em uma outra célula Só que quando você colar, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que modificar aqui o vínculo, porque ela está vinculada na célula C6 Você copiou todo o objeto Então você pode vincular isso daqui em uma outra célula, por exemplo Vincular nessa célula aqui E aí sim E aí sim, você vinculando em uma outra célula Você tem aí a possibilidade de utilizar as mesmas funções Que foram utilizadas aqui Por exemplo, se você copiar esses elementos que estão aqui Trazer para cá Pode ver que ele vai amarrar todos os valores a partir do teu botão Que você acabou de copiar Mas não é esse o intuito Isso aqui só foi uma dica Para vocês que vão aprimorar a planilha de vocês aí Então no caso aqui Eu estou fazendo uma melhoria nessa planilha Onde eu vou colocar aqui um elemento para poder interpolar Exemplo Aqui nessa tabela que nós fizemos Nós temos os valores de 10, 15, 20 e 25 Isso nós tiramos daquela outra tabela Do livro do Van Velen Que está aqui Então pode ver que não existem outros valores aqui nesse intervalo Então se você precisar de algum outro valor Você vai ter que fazer uma interpolação E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo Então por exemplo Se eu tivesse aqui uma temperatura de 12,5 Ela não abrange aí na tabela Então você teria que fazer o que? Você teria que criar aqui Uma forma Para ele poder buscar um valor Através dessa interpolação Como ele está aqui na metade Beleza Soma, dividi por 2 Tirou a média Já conseguiu interpolar Ora no caso Quando os valores são quebrados Essa ideia já vai ser um pouco diferente Então como que a gente vai fazer? Vamos supor que eu vou colocar aqui 12,5 Depois a gente vai colocar uma outra simulação E aqui eu vou entrar com uma formulinha Que formulinha? Como eu estou querendo interpolar aqui a pressão Por exemplo Eu vou fazer igual Eu pego a pressão Na menor temperatura No caso Eu vou fazer uma soma Então mais Aí eu vou abrir Dois parênteses E vou escrever lá para ele Eu quero que você pegue lá D9 E subtraia de D6 Então você está pegando a temperatura Que você está querendo fazer a interpolação O valor de interpolação Menos o valor Da menor temperatura Isso daí você vai dividir Pelo valor da maior temperatura Que seria no caso aqui A D12 Menos o valor da menor temperatura Que seria D6 Fechou os dois parênteses E agora você vai fazer uma multiplicação Multiplicação pela diferença Das duas pressões Que você está analisando Então no caso Você vai pegar A maior pressão E vai subtrair Da menor pressão Então com isso Você conseguiu fazer o que? Uma interpolação aí Das duas pressões Então só para a gente poder conferir Eu vou fazer o que? A média Aqui no caso Porque eu estou com o valor central Ali 12,5 Está exatamente na metade Entre 10 e 15 Então aqui eu vou fazer Uma formulinha Que seria a média No caso desses dois valores Que ele vai me trazer O valor interpolado Pode ver que é exatamente O valor Que nós encontramos aqui Porém Se você colocar aqui 12,3 Já não é mais a média Ele vai ter que trazer outro valor Aí você vai precisar Arrastar esse cara Para todo o restante O que você vai ter que congelar Aí no caso Você vai congelar A D9 Que é o valor de entrada Então você sempre vai congelar Os valores de entrada Que você está utilizando Para poder fazer a interpolação Então no caso Seria D9 D6 E D12 Congelou Congelou Esse valor O que vai acontecer É que os outros elementos Vão ser modificados Então se você pegar Arrastar Todos os outros elementos Você vai conseguir observar O que? Que ele vai levar Todas as As condições Que foram congeladas Observa que aqui Ele já trabalha Na outra coluna Aqui também Ele já trabalha Na outra coluna E assim por diante Então no caso ali 12.3 Ele vai fazer Toda a modificação No caso de 12.9 Opa 12.9 Uma outra interpolação Mas observa o seguinte Tem que tomar muito cuidado Essa interpolação Que você está fazendo aqui No caso de 10 e 15 É uma faixa Que você pode Trabalhar Nesse nível De interpolação O que você pode Criar aqui É um alerta Se por acaso Der algum problema De você digitar Um valor Que esteja Fora dessa faixa E aí você pode Usar o que? Você pode usar Uma validação De dados Você pode vir aqui Em dados Validação De dados O valor Você pode colocar ali O valor Dentro de um Personalizado Que esse personalizado Ele pode ser feito Em cima Do que você está colocando Ali na Na tua entrada Então o mínimo É número inteiro Não, não é número inteiro É um número decimal Que ele vai estar No mínimo Entre 10 E no máximo Entre 15 Então você pode emitir Uma mensagem Aqui de entrada Então pedir Para ele poder Digitar Um valor Dentro do intervalo Dentro do Intervalo E se por acaso Deixa eu até Tirar esse cara aqui Digite um valor Dentro do intervalo Fica melhor Então digite um valor Dentro do intervalo Se por acaso Esse valor aí Não for digitado Dentro do intervalo Você pode emitir Uma mensagem De erro E Mostrar para ele Que o valor Digitado Está fora do intervalo Então Valor Digitado Fora Do Intervalo Então nessa validação Você consegue Aí Melhorar A sua planilha Então pode ver Que 12.9 Está dentro Do intervalo Se você colocar Aqui Por exemplo 13 Ele também Está dentro Do intervalo Agora se você Colocar aqui Por exemplo 16.1 Ele vai apontar Que tem um erro E vai pedir Para você repetir Então você vai ter Que digitar Um valor Até acertar Se você usar Outro tipo De notação Ele vai permitir Que você digite Um valor qualquer Então Você usando Essa validação Desta forma Como eu indiquei Não vai ter problema Ele vai apontar Sempre esse erro E é um alerta Para quem está Digitando o valor Tá Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aí Deixe o seu like Deixe aí no comentário O que você está achando Dessa nossa planilha Que nós estamos Montando Tá Ative as notificações No canal Se não está inscrito Se inscreva no canal Ative as notificações E espere Por mais novidades Que vem vindo por aí Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau